As luzes diurnas de LED acendem automaticamente quando você liga seu carro, diminuindo sua intensidade quando a meia-luz ou os faróis são acionados. Em função das luzes diurnas, os faróis do seu Renault não acendem ao acionar a meia-luz. Utilize sempre os faróis acesos quando trafegar em rodovias, mesmo durante o dia. Isso faz com que outras pessoas vejam melhor o seu veículo. Para detalhes e outras informações, consulte sempre seu manual do proprietário ou a sua concessionária Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault. Até a próxima!